E um acidente hoje de manhã no centro de Rio Preto deixou uma criança ferida. Essas imagens que vocês vão ver agora foram enviadas para a nossa produção. Olha só, segundo o corpo de bombeiros, um dos veículos não teria respeitado a sinalização e bateu em outro carro. O acidente foi nos cruzamentos das ruas Tiradentes com a 15 de novembro no centro da cidade. Uma menina de 12 anos teve ferimentos e foi levada para a UPA do Tangará. A unidade de pronto atendimento não passou o estado de saúde da garota. A polícia vai investigar as causas da batida.